A comida de cinema de hoje vem de um dos filmes que mais mudou a minha vida e eu tenho certeza que é de muitas outras pessoas também. O Fabuloso Destino de Amélie Poulain. Com ele eu aprendi a aproveitar os pequenos prazeres da vida e eu compartilho um deles com a Amélie, quebrar o açúcar queimado de um delicioso crème brûlée. Como ele é cozido em banho-maria, eu deixo esquentando uma chaleira com água e pré-aqueço o forno a 180 grados. Começo peneirando 6 gemas pra retirar a película que fica por fora, que dá um gosto muito forte de ovo. Essa é uma sobremesa super delicada. Pode demorar um pouquinho, mas tem paciência e não passa a colher. Dou uma furadinha em cada gema com o dedo. Depois bato com o fuê as gemas com 10 colheres de sopa de açúcar até a mistura ficar clara. Um bom crème brûlée é feito com a fava da baunilha, o que pode ser um pouco difícil de encontrar em algumas cidades, mas eu garanto que cada esforço vale a pena. Se não encontrares de jeito algum, tudo bem usar a essência de baunilha. Eu abro com uma faca, ela pelo meio, e eu vou usar as sementinhas de dentro, que eu raspo com a ponta da faca. Nessa receita é importante usar creme de leite fresco ou nata. Os de caixinha são homogenizados e não funcionam muito bem. Levo agora a panela ao fogo baixo. Eu não posso nunca deixar o creme de leite ferver. Ele só deve ficar em ponto de mamadeira, levemente quentinho. Mistura agora o creme de leite com as gemas. Não é para deixar elas cozinharem, então mexe sempre. Levo eles a uma forma e depois ao forno, preenchendo com água quente. Deixo assando por cerca de uma hora, sempre cuidando para que a forma não seque. Tiro do forno e levo à geladeira por no mínimo três horas para que esfrie bem. O melhor é de um dia para o outro. Essa parte agora é quase tão gostosa quanto quebrar a camadinha crocante de açúcar em cima do creme. Queimar ele. O melhor é usar um maçarico. Mas se não fores um grande aficionado por creme brulé, não precisa comprar. Dá para usar uma colher. Primeiro eu espalho açúcar demerara ou cristal, fazendo uma camada fina por cima do creme. E agora é queimar. Mas não é outro método bem eficiente. Escolha uma colher que não queiram mais usar, porque ela vai ficar bem queimadinha. Deixe a barriga da colher esquentando na chama do fogão por cerca de um minuto. Depois encosto no açúcar e dou uma leve puxadinha. Um creme brulé é cheio de pequenos prazeres. Desde o cheiro da baunilha, queimar o açúcar, tudo delicioso. Muito obrigada a todos vocês que pediram essa receita. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.